Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estúdio Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o Pedro Carvalho, advogado e professor. Sejam muito bem-vindos, Pedro. Obrigado pelo convite, Bruno. É uma honra participar desse podcast. Pedro, o Grupo de Estudos Rayek começa hoje na Universidade de Fortaleza, Unifor, as atividades do projeto de pesquisa Liberdade Contratual e Ordem Econômica Constitucional, Perspectiva da Escola Austríaca. Você poderia falar sobre esse projeto, Pedro, e sobre os temas que serão tratados ao longo dos 21 seminários já previstos? Sim, claro. O projeto que a gente apelidou de Projeto Liceia é uma das atividades do Grupo Rayek, ou Rayek, como queira. O nosso grupo de estudo visa aproximar a teoria da Escola Austríaca ao estudo do Direito, aplicando as perspectivas e as noções de praxeologia à epistemologia jurídica. Ao longo desse projeto, que está sob a batuta lá da pós-graduação da Unifor, nós estudaremos, primeiramente, o assunto Liberdade e Intervencionismo, na perspectiva da Escola Austríaca. Então, esses 21 seminários a que você se referiu vão ser dedicados exclusivamente ao estudo, primeiro, da praxeologia e, segundo, da ação humana. Esses seis meses, até julho, nós estudaremos esses assuntos como pré-requisito ao estudo propriamente relacionado do Direito, a partir da perspectiva que a gente vai se apropriar durante esse semestre. Vão ser vários seminários, vão ser seminários transmitidos ao vivo, para que as pessoas que não possam comparecer venham ao nosso site, à nossa fanpage, e possam assistir e fazer suas perguntas, certo? E também será disponibilizado, ao final, com alguns dias de intervalo, o áudio em podcast, imitando aqui a sua iniciativa, para que as pessoas que não puderem ter acesso ou não puderem assistir ao vivo, para que elas tenham acesso a esse material, de forma que a gente pretende levar um pouco da academia mais próximo da vida das pessoas, para que o negócio não fique isolado dentro dos quatro cantos da universidade, sem reverberar na sociedade. Você citou aí que dois temas, ou dois assuntos, para falar de forma mais ampla, que serão abordados, ou que serão o eixo central dos seminários, serão a praxeologia e a ação humana. Considerando aí a concepção de praxeologia do Mises, que seria aí o comportamento propositado, a frase do Mises é que a ação é a vontade posta em funcionamento, como é que vocês dividiram aí a praxeologia, e considerando a praxeologia como sendo o estudo dessa ação consciente, o comportamento propositado, e a ação humana propriamente dita? Como é que vocês dividiram essas propostas de discussão nesses dois temas? A divisão dos seminários, ela segue uma certa lógica e semântica. O que é que a gente fez? A gente dividiu, chamou de praxeologia, aqueles fundamentos, aquele campo de conhecimento que serve de fundamento para a epistemologia. Então, como a gente é um grupo de pesquisa, a gente tem que iniciar nossos trabalhos com a revisão de epistemologia. Só que nossa epistemologia jurídica, ela não tem muita referência na praxeologia e perde muito, está entendendo, em instrumentos por essa falta de referência. Então, a gente pegou, vai estudar aquele livro do Hoppe, do Hans-Hermann Hoppe, certo? A ciência econômica e o método austríaco e tentar fazer um paralelo com a epistemologia, os fundamentos da epistemologia jurídica. Feita essa revisão epistemológica, a gente vai estudar a ação humana no sentido mais amplo do termo, que é o sentido que é dado como título da obra do Mises, certo? E lá, sim, nós vamos estudar, a partir do seminário 8, nós vamos estudar a ação humana do ponto de vista da economia política, como é o que eu entendo que está feito na obra de Mises. E lá, sim, nós vamos pegar um aparato teórico em economia política para poder, no segundo semestre de 2014, desse ano, passar propriamente ao estudo da ciência política e da ciência do direito, segundo a perspectiva austríaca, mais voltado para os ensinamentos de Hayek. Então, a diferença que a gente fez, e é uma diferença entre que, a rigor, não teria terminológica, praxeologia e a ação humana seriam equivalentes, semanticamente, mas, na verdade, foi só para a gente dividir os dois momentos. O momento de praxeologia enquanto fundamento da epistemologia e o segundo momento, da ação humana enquanto a ação do homem no mercado, na economia e no mundo, que serão a base sobre a qual nós, a partir do segundo semestre desse ano, estudaremos a ciência política e o direito, está entendendo? E o direito contratual com o maior foco no nosso ordenamento jurídico. Eu só queria informar aos ouvintes, quer dizer, por que esse estudo da Escola Austríaca é aplicado aí às ciências jurídicas, é porque você é professor do substituto do Centro de Ciências Jurídicas, na área de Direito Tributário e Contratual da Unifor, né? Exato. Agora, o que eu queria te perguntar, Pedro, é o seguinte, qual é o critério que foi utilizado para a escolha dos temas dos seminários e da bibliografia? Bem, Bruno, primeiramente eu tenho que agradecer quem me ajudou nisso aqui. E uma das pessoas foi você, né? Eu, pelo Facebook, você estava procurando autores que criticassem a Escola Austríaca e você me deu uma grande ajuda com aquela lista de textos e autores que você me passou. Então fica aqui já o agradecimento de público. Também me ajudaram nessa tarefa o professor Giovanni Magalhães, que é co-coordenador do Projeto Licef, que é meu colega de coordenação desse projeto, e o professor Antônio Jorge, que é o chefe de pesquisa, é o nosso chefe lá na pós-graduação. E, além deles, o professor Rodrigo Marinho, que é nosso colega lá do grupo Dragão do Mar. O que a gente fez? A gente tentou ver qual o assunto e qual a bibliografia que mais fosse, digamos assim, digerível para o pessoal da área do direito, que não tendesse tanto para a economia mais, digamos assim, mais tradicional, e que tivesse uma certa relação com a ciência política. Você note que, quando a gente estuda um pouco mais a fundo, economia política e ciência política, que, digamos assim, a ciência política é o passo anterior à ciência jurídica, grosseiramente falando, obviamente. Você vê uma interseção muito grande, porque é nesse campo do conhecimento que são geradas as ideias e os princípios que serão, mais tarde, apropriados pelo cientista do direito e, quem sabe, até posto na legislação pelo legislador. Então, a gente tentou fazer uma introdução, algo que fosse, que não fugisse muito ao que o operador do direito está acostumado, porque são estudantes de graduação, são profissionais da área, principalmente do direito. Muito embora a gente tenha gente de outras áreas, de psicologia, de tecnologia da informação, de engenharia, mas o grupo é preponderantemente gente da área do direito. Então, a gente teve esse cuidado de escolher para esse primeiro momento temas que não fossem totalmente estranhos aos operadores do direito. É claro que epistemologia e economia, que serão os assuntos desse nosso primeiro semestre, eles não são, assim, algo do dia a dia desses pesquisadores. Mas eles não são refratários porque nós temos, na faculdade de direito, pelo menos nas melhores faculdades de direito, nós temos a introdução à economia no primeiro semestre, temos estudo do direito e economia, análise econômica do direito. Então, nós não estamos, e temos também a parte de epistemologia, então, no direito, nós não estamos totalmente alheios à importância da economia nas decisões e no próprio estudo do direito. Então, eu acredito que a composição, a escolha dos temas, atende a essa peculiaridade, peculiaridade, está entendendo? Entendi. É bom deixar claro, Bruno, que o seguinte, o nosso grupo de estudo, ele tem começo, meio e fim, o nosso grupo de pesquisa, ele vai se desenvolver durante dois anos, certo? Esse primeiro ano será dividido, como você já percebeu, nessa parte mais teórica da epistemologia e da própria economia, mas, no segundo semestre, nós vamos estudar um pouco mais voltado para a ciência política e, no segundo ano, de 2015, nós vamos estudar o ordenamento jurídico propriamente dito, ou seja, as leis, certo? Fazendo uma análise segundo todo esse cabedal teórico que a gente vai adquirir durante o ano de 2014 e, no final, no último semestre, que é o 2015.2, nós vamos fazer um seminário, espero contar com a sua presença, um seminário grande com estudos de casos práticos e as soluções propostas segundo a perspectiva da escola austríaca. Então, a gente tem um certo objetivo e um certo cronograma e metas a cumprir. E, em geral, são essas, produzir primeiro um conhecimento teórico da escola austríaca para, no segundo momento, aplicar ao conhecimento do nosso ordenamento jurídico e, por fim, trazer mais ainda para perto da vida das pessoas com estudos de casos práticos. Todas essas etapas, desculpe interromper, serão finalizadas com publicações em revistas e apresentação dos resultados em seminários e eventos acadêmicos. Excelente. É bom que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer depois. Qual seria o resultado disso? Os textos seriam publicados? Qual seria o desdobramento desse estudo pelos seminários? Agora, o comentário que eu queria fazer, essa iniciativa de vocês é extremamente relevante porque eu concordo com uma crítica que o Thomas Sowell fez no livro Conflito de Visões e ele falava da realidade dos Estados Unidos, que é uma realidade que eu acho que me parece que acontece no Brasil também, que há um desconhecimento quase que completo dos operadores jurídicos, dos estudiosos da ciência jurídica com relação à economia e também dos economistas com relação ao direito. E no caso do direito especificamente, que é a abordagem aqui do podcast, isso faz com que várias leis ou vários estudos de leis, nomeadamente aquelas comissões que você tem no Congresso Nacional, desconsiderem as consequências econômicas de determinadas proposições jurídicas ou legais. Então, quando você consegue combinar um estudo e os alunos de uma faculdade de direito têm acesso a isso e os acadêmicos interessados, professores incluídos, nesse cruzamento de disciplinas, isso é extremamente relevante para avançar no estudo do direito. É, Bruno, eu vou lhe fazer aqui uma mea culpa e também uma desculpa. O que que acontece? Vou começar pela desculpa. O próprio Hayek fala que os operadores do direito, eles partem das conclusões dos economistas, certo? Eles partem das conclusões, eles meio que bebem da fonte do mainstream da academia econômica, e dali para diante, aceitando essas conclusões de uma forma, agora que eu vou fazer a mea culpa, de uma forma um pouco acrítica, um pouco irreflexida, ou, desculpe, um pouco sem reflexão. Então, se por um lado a gente não pode, até poderia, não vejo por que não, avançar no que é do domínio de uma outra matéria, a gente não pode aceitar as conclusões daqueles cientistas passivamente. Então, o que a gente vê hoje no meio jurídico? A gente vê as pessoas, a gente vê os juristas tendo como certo e indiscutível a noção, noções coletivistas como função social do direito, como bem comum, está entendendo? E sem parar para pensar, sem parar para averiguar quais as consequências desse pensamento, o que é que eles trazem, o que é que eles acabam, o que é que esse pensamento acaba na prática fazendo com a liberdade das pessoas. Ora, você não pode ter um coletivo forte sem um indivíduo forte. Então, mas, infelizmente, acredite-se no direito que você tem um coletivo forte quanto menor for a autonomia dos indivíduos, o que é um contrassenso completo. Muito isso se deve ao isolamento desses dois grupos estudiosos, estudiosos da economia e estudiosos do direito. No direito, eu costumo dizer, viu, Bruno, que é o seguinte, no direito tem mais valor o que se deseja do que é verdadeiro, do que é lógico. A gente deseja que todo mundo seja feliz, lógico. Inclusive, tem gente estudando o direito fundamental à felicidade. Quando a felicidade é um estado do espírito que você ou alcança ou não, e isso independe de você ter direito ou não. Ninguém é responsável pela sua felicidade, a não ser você próprio. Então, mistura-se esse tipo de desejo, de objetivo, com o que realmente é possível, com o que realmente você pode, e às vezes até deve, manipular. Nós estamos nessa situação tal no direito e muito se deve ao relativismo exacerbado que penetrou na academia jurídica. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Os professores, os estudiosos, os profissionais, juízes, têm muita responsabilidade nisso, está entendendo? Mas, sobretudo, os professores, porque são eles que formam os juízes de amanhã. Exatamente. Os juízes, não só os juízes, os advogados, os empresários, etc. Esse exemplo que você citou é interessante porque tem questões como essa da felicidade, que a partir do momento que é tratada como um direito, ela deixa de ser algo a ser perseguido individualmente, se a pessoa quiser. Se quiser. E quando você transforma isso num direito, você tem um poder político por trás que terá que garantir esse direito uma vez que esse direito entra na lei formal. Quer dizer, esse direito é positivado. E isso cria uma confusão dos diabos. A nossa Constituição é cheia desse tipo de problema teórico e problema prático como o próprio direito à saúde. Na prática, não está escrito na Constituição que esse direito à saúde, claro que a gente entende como sendo um direito ao sistema público de saúde tal qual nos é apresentado, mas o que está lá escrito é o direito à saúde. Então, teoricamente, eu poderia processar o Estado se eu tivesse uma doença terminal, por exemplo. Porque o que está me garantindo lá é o direito à saúde, não o tratamento ao SUS ou qualquer outro tipo. Como se também um tratamento à saúde, um sistema público de saúde fosse um direito, que é um outro problema a ser discutido. Bruna, o negócio é muito complicado. É o seguinte, eu costumo falar para os meus colegas que a Constituição a gente tem que interpretar como quem interpreta a Bíblia, porque ela tem um discurso, um discurso, como agora eu vou beber na fonte do professor Olavo, mito poético, praticamente mito poético. Ela é muito pouco técnica. Então, você não pode estar interpretando a nossa Constituição ao pé da letra, certo? Porque lá, muito embora ela seja um documento, um documento que funda o nosso ordenamento jurídico e, por isso, um documento técnico com valor normativo, ela se apresenta através de um discurso, certo? De princípios, de intenções. De intenções. E aí é que eu volto para aquilo que eu falei há pouco. Estão confundindo as intenções com o que, de fato, tem que acontecer. Por exemplo, na nossa Constituição, diz que você não pode discriminar ninguém por questão de raça, cor, etc. Mas, a toda hora, nosso coração discrimina as pessoas, categoriza as pessoas. Até mesmo, inconscientemente, você simpatiza ou não com determinada pessoa. Seja pela origem, seja pela cor, ou seja por um motivo que você nem sabe. Mas nós temos intuições e selecionamos, de acordo, em grande parte, com nossas amizades, por conta dessas intuições. Você veja que, ontem mesmo, eu vi uma notícia que o TSE, Tribunal Superior do Trabalho, condenou uma empresa por pedir a uma candidata que apresentasse os antecedentes criminais. Ora, a empresa que é de telemarketing, que tem acesso a dados, como cartão de crédito, CPF das pessoas, quando vai contratar alguém, tem que se preocupar se essa pessoa é uma pessoa de reputação ilibada, se ela não tem histórico de crimes, principalmente crimes nessa área de fraude ou contra o patrimônio. Isso é normal, porque é uma espécie de autodefesa da empresa, para que ela mantenha a sua idoneidade, selecionando o pessoal que ela acha que é mais preparado para isso, e defesa dos clientes que vão usar o serviço dela. Mas, no entanto, com base numa lei que diz que você não pode agir discriminatória, discriminatoriamente, ao contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, o TSE diz que esse ato era um ato discriminatório, e que ia contra o objetivo de reeseção do ex-presidiário, daquela pessoa que cometeu crime, no mercado de trabalho. Nós temos aí dois problemas que a gente tem que dividir. Uma coisa realmente é louvável para uma pessoa que um dia cometeu crime queira se reintegrar à sociedade através do trabalho. Isso é louvável e a gente tem que estimular realmente que as empresas acolham essas pessoas, dêem uma segunda chance, certo? Que, afinal de contas, quem não erra? Não é isso? Todo mundo erra. Às vezes, um erro maior, outros erros menores. Mas é louvável, é desejável que as empresas absorvam esse tipo de mão de obra, dependendo da política da própria empresa, certo? Outra coisa é você subordinar a liberdade da empresa de contratar quem ela quer a esse desejo. Você não pode forçar ninguém a cooperar. Isso não é cooperação. Então, por conta desse tipo de linguagem da nossa Constituição, na prática, a gente vê cada vez mais as pessoas levando aquele texto a uma interpretação literal e exagerada, está entendendo? Que está simplesmente anulando a autonomia privada. E diga-se de passagem, como lembra muito bem o nosso chefe de pesquisa, o professor Antônio Jorge, que as regras de direito privado, as regras que estabelecem a liberdade do indivíduo, elas têm o mesmo patamar constitucional das demais regras constitucionais. E que a intervenção estatal na vida das pessoas é a exceção. É a exceção. Quando no Brasil nós temos essa intervenção, principalmente via legislação, legislação federal e legislação infralegal, é de uma forma que está beirando o absurdo. Hoje você não sabe mais... Hoje você tem que ver o que pode fazer e não o que não pode fazer. Inverteram a lógica da regulação da autonomia de forma que você só faz hoje praticamente o que o Estado permite, quando deveria ser o contrário. O Estado é que é subordinado à vontade dos indivíduos e não o indivíduo subordinado à vontade do Estado. Não sei se foi claro. Não, sim. E a Constituição Federal que você citou, a questão da poética e dos princípios, a Constituição Federal é ruim, tanto do ponto de vista poético, quanto dos princípios, quanto do ponto de vista jurídico. É, tem isso aí. Também a Constituição, pegando essa parte da poesia, é um exercício de ficção de péssima qualidade que, além de tudo, cria um indivíduo e uma sociedade que não existem. Você citou alguns exemplos aí importantes. O meu colega e amigo Rodrigo Marinho é que chama, ele diz que a Constituição é a carta de Papai Noel. É a carta de Papai Noel. E eu assino embaixo, porque realmente, se você for estudar como se deu a construção daquele texto, você vai ficar a boca aberta. Porque foi de um amadorismo e de uma... O que menos se preocupar, o que menos preocupou o constituinte foi a técnica legislativa. Eles estavam lá para apaziguar, digamos assim, velhas rixas ideológicas e velhas rixas, digamos, para fazer uma concatenação dos interesses dos fatores reais de poder, no sentido em que o Assal lhe fala. É compreensível pelo momento histórico, certo? De transição. É bem compreensível. Mas a gente tem que ter consciência do que aconteceu e saber fazer desse limão, tentar fazer desse limão, com esse limão a limonada, para não cair nos exageros e nem na artequimia e saber usar, interpretar esse texto com a passimônia que a vida e o patrimônio das pessoas merecem. Com a reflexão e com a importância, dando a devida importância à dimensão prática da vida em sociedade. porque você não pode tolher a liberdade das pessoas em função de meras expectativas. Em função de meras expectativas. Grandes autores administrativos, desculpe, grandes autores constitucionalistas categorizam a nossa Constituição como uma Constituição programática, certo? Então, primeiro, é um programa, tem que entender que é um programa, não é uma coisa para ser aplicada a ferro e fogo hoje, certo? É um programa. E segundo, esse programa tem falhas. Esse programa tem falhas, como você mesmo ressaltou. Não é só o texto, mas como o conteúdo do texto, não é só a dimensão semântica, mas também a dimensão pragmática. Ele tem, se você for aplicar, mesmo de forma programática, determinados objetivos que tem lá, você vai prejudicar as pessoas. Vai prejudicar as pessoas. E a gente está vendo isso no direito contratual diariamente. Pedro, esse seminário, ele é um projeto acadêmico, ele foi construído dentro da Unifor e tudo. Como é que esse projeto foi proposto para a direção da faculdade? Como é que foi essa colhida? Rapaz, foi uma coisa muito interessante. Como eu disse, os alunos estavam interessados em produzir, certo? Meus alunos me procuraram e surgiu a ideia de produção. e a coisa evoluiu para um projeto de estudo que não seria formal. Seria um grupo de estudo informal, meu com meus alunos. Mas, como um dos objetivos da nossa instituição é realmente fomentar a pesquisa, e diga-se de passagem que no Ceará, hoje, a mais bem conceituada da pós-graduação é da Unifor, justamente por causa desse espírito de empreendedor, por causa desse espírito acadêmico, está entendendo? Eu, conversando com alguns professores, surgiu a possibilidade de a gente formalizar o grupo de estudo. E, nesse processo, o diretor do Centro de Ciência Jurídica, o professor Sidney Guerra, foi fundamental, porque ele me deu o caminho das pedras dentro da universidade e eu cheguei até o professor Antônio Jorge, que é titular lá da pós-graduação. Ele, junto com a professora Gina Pompeu, que é a coordenadora, se entusiasmaram com a empolgação dos alunos e abriram as portas da pós-graduação quando viram o tema, quando viram a temática. São liberais, são dois professores liberais, inclusive a professora Gina também faz parte do grupo de estudo Dragão do Mar, tá entendendo? E nos deram todo apoio, todo apoio institucional e abriram uma linha de pesquisa específica para albergar esse nosso grupo de estudo e essa pesquisa. Então, assim, foi muito boa a recepção da ideia por parte da direção, da universidade. Eu tenho que deixar aqui de público o meu agradecimento porque realmente tudo que eu propus, tudo que eu, não foi uma proposta minha, pessoal, foi uma proposta desse nosso grupo, tudo que a gente propôs foi acatado, tá entendendo? E está tendo apoio não só acadêmico, como material, disponibilidade de sala, disponibilidade de material para apresentação dos slides, seminário, a áudio, essas coisas todas que a gente precisa e que a Unifor tem dado, vai dar o apoio, assim, não será por falta de estrutura que o grupo vai deixar de produzir. Qual é que tem sido a reação dos alunos com as suas próprias aulas? Você tem inserido autores austríacos nas cadeiras que você ministra e como é que tem sido a reação dos alunos até com o anúncio de que vai começar e começa hoje, dia 7, o seminário? Bem, é o seguinte, primeiro a gente tem que ter um cuidado como professor de não, de tentar, eu não estou falando como Pedro Cabral, cidadão, estou falando como professor, como alguém ligado à pedagogia. Eu não posso chegar em sala de aula fazendo proselitismo político, eu não posso chegar tentando influenciar meus alunos a pensarem segundo o que eu acredito, isso é, obviamente que você não escapa de emitir suas opiniões e é óbvio que você tem que as emitir, mas em sala de aula não é aconselhável, não acho que seja ético, você chegar fazendo política como muitos colegas de esquerda fazem. O que eu tenho feito é inserido na bibliografia e nas discussões pontos de vista sem identificar de antemão uma determinada vinculação a uma escola, etc. No final, quando a gente começa a amadurecer, obviamente os alunos começam a querer estudar mais sobre aqueles pontos de vista que ele não teve acesso ainda. Porque é verdade, isso aí é lamentável, os nossos alunos chegam na universidade doutrinados do ensino médio, seja ele egresso do ensino médio privado ou público. Infelizmente, isso que acontece nas escolas de segundo grau. Está acontecendo isso. Então, eles chegam na faculdade com uma certa visão maniqueísta entre bem e mal, de direita e esquerda, ou mesmo nem já descartam qualquer pensamento liberal como se fosse alguma coisa ruim. Mas quando a gente, ao invés de ficar dando aula de ideologia, traz problemas práticos de como resolver, o coração das pessoas não troca 10 por 9, como falava o nosso saudoso Bob Field. Não é isso? Exato. Não troca, não troca, não troca 10 por 9. Então, quando você começa a trazer experiência de vida, experiência de trazer problemas que envolvem a compra do celular, o aluguel da casa do avô de um deles, quando você começa a envolver, e você começa a aplicar os preceitos e os princípios que norteiam o direito contratual segundo a nossa legislação e vê que aquilo ali é altamente prejudicial à liberdade das pessoas, certo? Eles próprios começam a se questionar. Eu estou com um ano na universidade, na Unifor agora, então, sim, o que eu tenho percebido é que os alunos têm despertado esse interesse, tanto têm despertado interesse pelas ideias liberais que esse grupo já é que é o fruto desse interesse, certo? Desde que a gente anunciou que ia começar o grupo no final do ano passado, até hoje, nós já tivemos o compromisso, a adesão, quando eu falei que nós temos 30, 30, 35, são membros formais do grupo, certo? Mas nós temos a adesão de, pelo menos, nos últimos dias que a gente voltou a fazer a publicidade do funcionamento do grupo, de pelo menos mais 50 alunos, quer dizer, é um número considerável, é um número considerável, vamos ver aí quantos vão realmente se vincular, porque você, para se vincular ao projeto de pesquisa e ter todos os benefícios acadêmicos desse projeto de pesquisa, você tem que produzir, você tem que escrever, tem que ir a congressos, então, nem todo mundo tem essa disponibilidade. Mas eu acredito que nós ficaremos com um bom número e teremos uma produção bem farta da área de direito contratual na perspectiva da escola austríaca, coisa que a gente não tem hoje, coisa que a gente não tem hoje. É impressionante, Bruno, como os livros de, os autores de direito civil, direito contratual, como eles militam contra a autonomia contratual. Está entendendo? eles enfraquecem a autonomia privada. Isso também, dado todo o ambiente, é uma coisa chocante, mas também não é novidade. Você considera que as faculdades de economia, as faculdades de administração, incluindo faculdades privadas, elas têm, nessas áreas de economia, administração, professores que são contra a iniciativa privada, você também entende de porquê que esse tipo de coisa acontece. Não, mas pelo amor de Deus, o contrato é sinônimo de autonomia, de autonomia privada, e os sujeitos militarem contra a autonomia privada é militar contra o contrato. Está entendendo? O pessoal não consegue juntar a congê. A causa de consequências, é a coisa mais difícil do mundo de chegarem a ser estabelecido uma conexão entre elas. Não, é uma incoerência completa. O que surpreende é que essa incoerência tenha durado tanto tempo e ainda dura, porque esse tipo de projeto como o que está sendo desenvolvido por vocês e seus colegas da Unifor é uma exceção dentro de uma regra que não é essa. Pois é, rapaz, é impressionante. Eu fico... É como se as pessoas no direito, da teoria do direito, os autores, não tivessem compromisso com a realidade, não tivessem compromisso com a vida real das pessoas, com o que acontece no dia a dia. E eu vejo isso porque eu frequento os dois mundos, eu sou advogado, eu trabalho na área de planejamento sócio-tributário, certo? Então, o que a gente se sacode para se adequar à legislação tributária, regulatória, societária, na prática, é uma coisa absurda, descomunal, que gera custos, por exemplo, que eu não posso fazer hoje um planejamento sem o auxílio de uma equipe gigante, uma equipe multidisciplinar, porque há questões tão complexas, a questão é tão complexa, que para você fazer um planejamento de uma empresa de médio porte, o custo fica quase proibitivo, tá entendendo? Quase proibitivo, então, assim, eu vejo, trabalho também com falência, com recuperação da empresa, vejo ali, na prática, e vou lá para os livros, e para a sala de aula, e vejo uma distância, um apartamento, digamos assim, uma separação brutal entre o que se estuda e as consequências daquilo que se estuda e o que seria mais razoável. Você citou o grupo de estudo, Hayek, eu queria que você falasse um pouco, esse grupo de estudos foi criado dentro da universidade, ele tem um objetivo claramente acadêmico, como é que esse grupo foi formado, quando que foi formado, por quem que foi formado, queria que você falasse especificamente sobre o grupo, Pedro. O grupo é o seguinte, o grupo, ele vai além do projeto Liceia, como eu lhe falei, o projeto Liceia, liberdade contratual e escola austríaca, que é o que a gente estava discutindo até agora. O grupo, ele tem vários, ele se pretende um corpo acadêmico que congregue alunos da universidade, de diversas universidades, no grupo Hayek, nós temos alunos da Universidade Federal de Ceará, nós temos alunos da Unicristos, que é outra grande universidade aqui de Fortaleza, nós temos alunos da Facete, que também é outra grande centro acadêmico aqui do estado, certo? Temos alunos não só do direito como da economia, da sociologia, da história, da engenharia, certo? Temos professores de outras universidades, professores convidados, como o professor Haroldo Guimarães, da Unicristos, e o professor Rodrigo Marinho, também, da Unicristos. Temos acadêmicos lá do mestrado de direito da Federal, onde eu estou colando o grau de mestre esse semestre. Então, é um grupo bem eclético. O nosso objetivo é o seguinte, é estudar direito sob a perspectiva da escola austríaca e levar o resultado desses estudos para a sociedade. não é à toa que também fazem parte do nosso grupo profissionais que trabalham no mercado de direito contratual, como o meu amigo Anchieta Guerreiro, que é do The Rose, um grande escritório de renome nacional, o meu amigo Marcelo Memória, que também é de um grande escritório de renome nacional, dentre outros que eu estou cometendo a injustiça aqui de não citar. Carlos Eden, que é um representante da OAB, certo? No nosso grupo de estudo. O doutor Leonardo Baima, que é representante do Centro da Indústria do Ceará, filiado à FIEC, que também está com a gente, estudando e produzindo também. Então, o nosso objetivo é aproximar. É não só estudar e produzir academicamente, apresentar trabalhos em congressos, apresentar trabalhos em revistas, mas também chamar as pessoas, chamar quem está no mercado para conversar e para trocar ideia. Fazer seminários especiais com magistrados, com o Ministério Público, para dialogar, chamar políticos, políticos locais que interferem na vida das pessoas no dia a dia, os candidatos, esse é ano de eleição. o Grupo RAEC, a sua principal atividade é o projeto de CEA, mas ele tem essas outras pretensões, certo? Tem essas outras pretensões. E também queremos tudo que for produzido, nós queremos, nós vamos deixar à disposição do público através do nosso site, que é www.gruporaec.com, Esse site está em construção, provavelmente daqui para o final da semana que vem já esteja funcionando, certo? E nele vai constar os vídeos das nossas atividades, vai constar textos, vai constar artigos científicos para a nossa produção como um todo e será o canal de interação com as pessoas e além, obviamente, da nossa fanpage no Facebook, que também se chama Grupo Raec, a fanpage Grupo Raec, que a gente lá também bota a nossa programação. Agora, Pedro, para encerrar essa entrevista, o que tem aí na água do Ceará para ter surgido tantos austríacos na área acadêmica num espaço de tempo tão curto? Eu lembro que eu estive aí em 2009, na época eu ainda estava trabalhando no Ordem Livre para a gente fazer o projeto Liberdade na Estrada em Fortaleza, era um grupo bastante pequeno que estava atuante na área do libertarianismo e da escola austríaca e de dois ou três anos para cá apareceu um monte de gente de forma atuante fazendo coisas, desenvolvendo projetos muito interessantes, tem o grupo de estudos Raec sobre o qual você está falando agora, tem esse seminário na Unifor que é o resultado do trabalho do grupo, tem o Dragão do Mar, tem o Instituto Liberal do Nordeste, enfim, o que está acontecendo aí de diferente, o que aconteceu de diferente aí no Ceará para ter aparecido tantas atividades e tantas pessoas fazendo um trabalho fantástico? Bruno, eu não sei ao certo o que acontece, o que eu sei é que a nossa tradição aqui, desde Bárbara de Alencar, certo? tem um elemento liberal, muito embora tenha esse lado liberal do cearense, ele vem ao longo dos tempos sendo sufocado por dois fatores, o primeiro, o Ceará em geral ele é uma terra, é uma terra que sofre com a sua localização geográfica, certo? Ela, a nossa pecuária, nosso setor primário da economia, ele não tem condição de se desenvolver, certo? Por conta das condições climáticas. E eu duvido muito que isso seja corrigível, inclusive por meio de irrigação e projetos dessa natureza. Eu acredito que a gente tem que procurar aqui no setor primário é a nossa própria vocação e não querer mudar a natureza. Nós temos a vocação latente que não se explora da cultura do extrativismo, das oleaginosas e do próprio da própria setor industrial e comercial, o setor secundário, certo? Eu acho que deveria, como sociedade, investir nisso. Além disso, só que essa escolha errada pela pecuária e pela agricultura, certo? Essa escolha errada, não diria errada, é um contexto, o Brasil escolheu isso na sua colonização, e não foi o que deu certo em alguns cantos e aqui não dá por causa das condições. Em função desse estado de miséria, o estado se agigantou e onde o estado é grande a liberdade é pequena. Consequentemente, as ideias liberais são sufocadas. Mas nós tivemos na nossa história grandes momentos de liberalismo, como foi aqui o movimento da padaria espiritual, que depois a gente pode até falar sobre ele no começo desse século. Mas o certo é que essa centelha do pensamento liberal resiste aqui, no Ceará. Eu vejo isso. Eu vejo que é um povo que, por um lado, fica muito dependente do estado por conta das condições econômicas, por outro, estimula a criatividade. e o cearense tem essa via empreendedora. Então, juntou certas condições aqui, você faz parte, o Ordem Livre faz parte disso, quando vieram aqui, deixaram essa semente, deram essa força, juntou ali um pessoal no grupo de estudo Dragão do Mar que realmente vem crescendo, vem amadurecendo como pessoas, como profissionais e como liberais que têm tido um desempenho empreendedor muito louvável. E eu acredito que, por conta da atuação sistemática desse grupo do Dragão do Mar, a gente tem tido essa expansão. Eu tenho que fazer justiça aos meninos lá, ao Raduan, à Sibeli Bastos, ao Miguel Serra e aos demais que, novamente, estou comenteando a justiça de não citar, que eles são, para você ver, foi um negócio, um movimento que começou com estudantes e que está atingindo as pós-graduações, está atingindo as instituições. Nós temos assento no observatório, o Dragão do Mar, na minha pessoa, tem assento no observatório político que é uma iniciativa da FIEC, da Federação das Indústrias do Ceará. Nós estamos sendo solicitados frequentemente na mídia para dar entrevista, dar opinião a respeito dos assuntos da nossa cidade sobre o ponto de vista liberal. Então, assim, juntou esse pessoal, o empreendedorismo desse pessoal, a garra desse pessoal com a facilidade de comunicação que a internet tem nos proporcionado e acho que bate realmente aqui no coração do Cearense a centelha do liberalismo há muito tempo e eu acho que a gente está só dando vazão a uma demanda reprimida, digamos assim. Entendi. Professor Pedro Cabral, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns para o seu trabalho. Ô Bruno, eu é que agradeço a você a oportunidade. Quero convidar, quero aproveitar aqui convidar todos para assistir quem não puder ir ao nosso seminário de integração hoje acompanhar pelo live stream que nós vamos disponibilizar na nossa fanpage, certo? Acompanhar lá ao vivo vai poder mandar perguntas, a gente vai tentar administrar e sempre que possível responder alguma pergunta dos internautas e agradecer a Unifor, professor Sidney Guerra, professora Gina Pompeu, professor Antônio Jorge e professor Giovanni Bagalhães. Sem esses professores, esse projeto não teria ido à frente e a gente tem que fazer justiça, certo? A Universidade de Fortaleza está de parabéns por essa iniciativa e eu acho que nós só temos um ambiente lá bem propício às nossas ideias liberais e ao crescimento da nossa escola. Muito obrigado. Esse foi o podcast do Estúdio da Câmara do Brasil. Meu nome é Bruno Gensei, 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 Meu nome é Belen hp, mêbaga. E aí, A CIDADE NO BRASIL